Música Olá Mizuno, você estava alinhando hein bicho? Está alinhando, estava alinhando Vamos para cá Pô, já comecei a morrer O que é isso Mizuno? Mataram o cara Nós estamos na frente O cara aqui O cara aqui O cara aqui velho Pô, corri e corri não achei ninguém bicho Como é que você faz? Você empurra isso aqui? O que? Não sei Dá? Está alinhando Mas que burra Não sei Deixa quieta ai, você acaba morrendo Hahahaha Uma confusão ali bicho Se eu vou desculpar, não tem nada Um headshot Então vou subir aqui Música Cara Opa Vai passar ali Opa Opa Tá tremendo Sacão Sacão Matou Matei Olá Mizuno Acabou a munição bicho Vamo lá Vamo lá Tô gravando Agora que eu vi que tô gravando Vamo lá Experimentando a arma diferente Da puta Bom de doze Ah não tem doze Ah vou com a caminha vambora Vamos lá Opa Tá bom de doze Eu não sei Com a caminha vambora Não Foda Foda Enemysatcom O cara vai me reportar, com certeza, bicho, depois dessa. Vamos lá, me zoom. Matei dois, rapaz, matei dois ali, foi um pra dois. Mostra que é você, bicho. Vai lá. Misuninho, misuninho, marcando presença. Vamos lá, misuninho. Acabou a munição da arma. Não é possível. Matei na faca, bicho. Vamos lá, misuninho, ajuda aí, bicho. Vai na frente você. Esse, misuninho. Não, não volta pra lá, fi. Tem meio burro, né? É, tem meio burro, porra. Opa. Mataram ele. Vamos lá, Madoca. Matilita até boa aqui. Bicho, fica preso aqui. O cara ali? Que arma do caralho é essa, bicho? Estamos ganhando essa luta. Que arma do caralho que o cara pega, bicho. Que arma que o que é, Madoca? Não sei. É uma bosta, bicho. O cara quer jogar com uma arma semiautomática no mapa desse tamanho, bicho. É, um filho da puta, cara. O cara não sabe nem escolher arma, bicho. Porra, cara. Isso não existe, bicho. Aí, ó. Porra, bicho. Acabou com a munição, tá? Não, foi na C. Vou destruir o negócio e morrer. Não, bicho. Cara. Não. Não, peraí. O cachorro foi dan... Ué? Que susto. O cachorro louco, bicho. Deixa eu perder a sementada aqui. Aí, ó. Vambora, vai. Tem muita arma. Vou roubar, mano. Vou, Mando. Sustando. Sustando. Opa. O cara matou um amigo ali. Calma. Mas... Noob é foda, cara. Porra, bicho. Cara... Usar a COD, bicho. Ele não tava nesse mapa desse tamanho, cara. Ele tem que pegar uma arma decente pro Madoca roubar o... Não, mas é, bicho. Peraí. Porra, bicho. É uma merda lá que foge. Sei lá o nome daquilo. Porra, tá tremendo. Pudeu. Vamo lá. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Não tem? Cadê? Toma, filho. É o bolso, Madora. É o bolso. Cadê? Tchau. 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 Tchau.